Com muita calma e agora você, boa noite Muito legal essa festa hoje Que acabou sendo organizada pela galera do Pugadjo e a galera do Buena Juntamente com o pessoal da Super Hoje a gente tá fazendo uma festa aqui Na qual vai tocar a primeira gente, o Pugadjo Tem muita gente bonita, legal que eu já conheço faz tempo que tá aí Uma outra galera que nunca viu E é muito prazer do som chegando Então vamos embora E além disso, na sequência da gente vai tá tocando o Buena Que é a outra banda, muito legal Então vamos seguir em frente Essa canção que a gente vai fazer agora é uma música nova O Fred acabou de entrar na banda, a batera Tô contando essa história porque tem bastante gente aqui Que é do público, acompanha o nosso trabalho Então essa canção se chama Diferente É um prazer tá tocando ela pra vocês Vamos se divertir? Vambora! Vamos! 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 Vamos!